Olá pessoal, estamos em Passo Fundo, escritório Muxfeld e Duarte Advogados, juntamente com a Denise Verge e também com a Realize, que é do Tiago Estrapassão. E o que nos traz aqui é um momento especial, momento de assinatura de um contrato, Tiago, que vai qualificar ainda mais o trabalho e os serviços aí da Realize. Com certeza, Andrei, estamos aqui, é a honra de sermos recebidos pelo escritório Muxfeld e Duarte, do seu Joel, do Rossano, em parceria com as meninas Karen e Cris de Escapini, lá de Birubá. E é um negócio que a gente estava vendo a necessidade, Andrei, de ter uma assessoria jurídica especializada em direito civil, porque nós trabalhamos com muitos contratos, muitas pessoas, muitas empresas e com certeza o escritório com o renome que eles têm aqui vai ser muito importante para dar esse respaldo jurídico para nossas empresas e para nossos clientes. Muito bem, Duarte, Claudinei. Duarte, pode falar em nome da Denise Verge que esse aqui é um passo importante que foi dado aí pela empresa. Importantíssimo, Andrei, agradecer aí de forma muito carinhosa a receptividade, doutor Joel, as meninas, a Cris, a Leira, a Karen. O importante, né, esse passo, com certeza era algo planejado, mas algo que também a gente não almejava assim dar esse passo tão rápido. Mas as coisas aconteceram, estão acontecendo e a gente vê a importância, a gente viu a importância e hoje se consolida nessa parceria, como bem o Tiago frisou aí, pela necessidade que se tem de apresentar um serviço especializado para os nossos clientes. E a gente tem aqui o orgulho de ver a Crisley e a Karen Scapini, que são iberubenses, aliás o Joel é o único de Passo Fundo aqui, né, eu, o Tiago, o Dudu, o Claudinei e as meninas são de Ibirubá, estamos aqui em Passo Fundo então, Crisley e Karen, vocês também têm essa assessoria lá em Ibirubá, né, têm esse contato com a região do Alto Jacuí. É importantíssimo esse momento e enquanto Escritório da Advocacia, para nós é uma honra podermos fazer parte dessa Constituição, principalmente porque, mais do que isso, o pessoal aqui da Diniz e da Realize perceberam o quanto é importante passar para os clientes, desde o primeiro momento, a assessoria jurídica, né, para consolidar o negócio e passar com ela concreta desde a primeira fase. E tanto o Scapini Advogados aqui, a Karen Scapini, como eu, em parceria com a Muxel e Duarte, que é o doutor Joel e o doutor Rossano, que é a qual eu e a Karen nos integramos a eles, e eles também têm essa extensão até Ibirubá, vamos poder fazer essa ponte, né, Passo Fundo Ibirubá, para poder atender eles e os clientes da melhor maneira possível. Doutor Joel, né, um momento legal aqui. É, e estamos hoje lançando a pedra fundamental aqui de uma parceria que vai ser muito produtiva e muito sucesso, desejo muito sucesso para esse novo empreendimento aí e parceria. Muito sucesso para eles. Legal, então esse aí foi o nosso destaque hoje pela manhã aqui em Passo Fundo, né, com a assinatura desse contrato aí que vai qualificar o trabalho da Denise Verst e da Realize.